E o corpo de João Lucas Moraes dos Santos, de 21 anos, foi resgatado por volta das 5 horas e 30 da tarde de ontem na praia da Pera do Sal, em Parnaíba, aqui que é o litoral do Piauí. O jovem era de Cocal dos Alves, norte do estado, estava na companhia de parentes de Brasília quando estava tomando banho e se divertindo e acabou morrendo afogado na praia do lado brabo do mar na tarde de terça-feira. O Corpo de Bombeiros Militar, aqui em Parnaíba, fez a realização de buscas, logo que encerraram a noite, encerraram também essas buscas, que iniciaram a noite, foram encerradas essas buscas. E já na manhã de ontem, houve a retomada destas buscas e uma equipe coordenada pelo mergulhador Edivan Conrado, que é subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, fez o resgate quando o corpo boiou depois de completar pouco mais de 24 horas após o afogamento. O corpo foi encontrado próximo às pedras e do lado onde ocorreu o afogamento que o levou à morte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.